Meus amores, Bruna Biancardi revela a volta de Neymar e Bruna Marquezine surge arrasada? É isso que nós vamos entender agora. Se você é fã aí do casal Brumar, já deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Se é novo ou nova aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Gente, Rafaela Santos causou em sua festa de aniversário que aconteceu no último final de semana em sua mansão no Rio de Janeiro. Entre os convidados, pessoal, a influenciadora colocou em sua lista VIP Rafa Talamask que vem a ser ninguém menos que o ex-namorado de sua mãe Nadine Gonçalves. Pois é, meus amores, foi o próprio Muso Fitness quem compartilhou aí uma foto nas redes sociais ao lado da aniversariante, reforçando os rumores de que teria se reaproximado da ex-namorada. Ele e a mãe de Neymar, gente, tiveram romance no ano passado e segundo boatos, os dois voltaram a se encontrar após o rompimento dela com Tiago Ramos. Gente, o que vocês acharam aí da Rafaela ter convidado o Rafa para sua festa de aniversário? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, meus amores, o que está dando o que falar é que a Bruna Biancardi revela a volta do Neymar com a Bruna Marquezine e surge aí arrasada nas redes sociais. Gente, se isso é verdade ou não, até o momento, Neymar, Bruna Marquezine e Biancardi não comentaram nada, né, a respeito aí desse assunto. O que vocês acham, pessoal? Será se realmente a Biancardi revelou mesmo a volta aí do Neymar com a Bruna Marquezine ou isso não passa de boatos? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações que a qualquer momento voltamos com mais novidades.